E aí gente amiga, hoje 26 de outubro de 2019, olha que lugar bacana que eu estou, hoje a corrida terapia é aqui em meio a essas montanhas calcárias aqui de Arcos Minas Gerais, entramos ali na CSN, que faz a extração desse calcário aí, pegamos a estrada dos fazendeiros, que tem umas fazendas e estamos indo lá no Poço do Pneu, uma água cristalina igual a maioria das águas por aqui, porque o calcário não deixa a terra misturar na água e fica aquela água cristalina, corrida terapia hoje muito especial, na companhia maravilhosa da Giovana, ali ó, que está começando na bike, mas já pedalou 40 km essa semana, menina está brutinha, quando chegar lá no Poço do Pneu, vou mostrar para vocês uma água linda e também nós vamos passar em um outro ponto muito bacana, que se chama Rastro de São Pedro, umas cavernas né, nessas pedras calcárias maravilhosas, nós vamos lá, não conheço, só vi por foto, vou mostrar para vocês aqui no canal Corrida Terapia, vamos que vamos! Então pessoal, finalizando essa Corrida Terapia, aqui na cidade de Arcos, no Poço do Pneu, porque a gente teve um imprevisto, a gente se perdeu e teve que andar 7 km a mais, então acabou a nossa água e a nossa aventura hoje vai terminar aqui no Poço do Pneu, porque a gente, no início do vídeo, né, eu falei que a gente iria lá também no Rastro de São Pedro, mas vai ficar aí essa próxima aventura para um próximo vídeo aqui no canal Corrida Terapia. Quero agradecer demais a companhia da Giovana, que não quer aparecer agora no vídeo, e ela vai filmar eu caindo aqui nessa água cristalina aqui no Poço do Pneu, dá uma olhada nisso pessoal, o celular não dá para ver, não dá para filmar, tanto que a água é transparente e um monte de peixinho lá dentro, bora cair nessa água? Então bora lá, vou dar uma volta lá, hein? Então é isso, hein? Vamos lá! Estamos aí, Poço do Pneu, valeu demais, é Corrida Terapia! Tchau! 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 Tchau!